Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou fazer um tour pelo meu corpo Estou com um biquíni aqui a parte de cima e embaixo eu tô com um shortinho e agora eu vou mostrar pra vocês Eu no meu nono mês de gravidez, como está todo o meu corpo, tá? Vou estar colocando aqui o meu celular no tripé pra mostrar cada detalhe pra vocês, tá bom? Então eu vou começar, gente, pela minha parte aqui das costas Que ela está com bastante espinhas, né? Eu não sei dizer bem se é espinhas, o que é mais aparecer essas bolinhas aqui Deixa eu mostrar esse lado aqui Como vocês podem ver, ó, tá bastante manchado Agora eu vou mostrar os meus braços Olha Os meus braços Eu achei que eles não Eu achei que eles não aumentaram tanto na gravidez, né? Ó, mas fica assim Tem essa pelezinha assim, ó, que fica assim, ó Aqui é a parte dos meus seios Olha, eles cresceram bastante Mas como eu já tive filho na gestação, né? Eles não são tão empinadinhos assim Eles são assim mesmo, mais baixinhos Molinhas, molinhas, ó Por conta que é o meu segundo filho Ó, fica essas gordurinhas aqui do lado Eu tenho umas estrias Não sei se dá pra vocês verem, mas eu tenho uma estria assim, né? Essa parte do seio meio que puxada pra cá, assim Vem vindo pro bico Esse é o meu seio Como vocês podem ver Eu vou mostrar os meus pés Vou mostrar pra vocês o quanto ele está gordinho e inchado no final da gestação Me diz aí no comentário se os pés de vocês estão inchando também O meu pé, ó Está bem inchadinho Como vocês podem ver Olha só Bem gordinho Essa daqui é a minha panturrilha, ó Está bem manchada Da cera, que eu usei cera E o pelo encravou e ficou assim Então, essas são as minhas pernas Aqui, ó É de um acidente que eu tive E eu tenho essa cicatriz Aqui são minhas coxas Minhas mãos Minhas unhas curtas Eu estou sem pelo no braço Mas foi porque eu depilei na cera Então, eu estou sem pelo no braço Como vocês podem ver Mas eu criei muito pelo, gente Gente, eu criei muito pelo na gestação Muito mesmo aqui nos braços Nas costas E o que foi que eu fiz agora no último trimestre Eu fui fazer uma depilação na cera E depilei tudo na cera Tudo, tudo, tudo Porque eu sei que também Quando vem a fase do pós-parto, né Os nossos hormônios vão cair Tudo vai baixar O nosso cabelo cai A gente fica com os hormônios lá embaixo Azia Nesse momento estou sentindo Sim, enfim Então, eu já deixei depilado na cera Porque demora já Por si só Para nascer E como eu já estou bem pertinho De ganhar neném Meus hormônios vão cair E eles não vão crescer tanto No momento Agora eu vou mostrar para vocês A minha barriguinha Minha barriga Como é que ela está Está bem baixa, né Já está baixando bem Aqui é a parte do estômago Que quando está vazia Aqui, ó A bebezinha está bem por aqui Assim, embaixo E aqui é a frente Da minha barriga Gente, olha aqui A melancia Ó Reta Encostando Eu não estou contraindo, tá, gente É que ela Está bem redondinha Assim mesmo Como vocês podem ver As gordurinhas de lado Mostrando também O meu rosto Para vocês, tá Ó Vamos começar por aqui Eu tenho bastante pelinho aqui Nessa parte sim Eu gosto de botar ele assim Para cima Mas ainda não dá E aqui vem, ó A parte das espinhas Poucas espinhas eu tenho Para falar a verdade A gravidez Ela deixou o meu rosto Bastante limpo, eu acho Mas também uso um sabonete Que ele é maravilhoso Eu vou estar deixando aqui Para vocês Caso vocês estejam Com problema de espinha Ele é ótimo Sério mesmo Eu super recomendo Você estar testando ele E essa aqui é a parte Da minha boca, né Os meus dentes No meu nariz O meu nariz Eu não achei que ele engordou Assim Porque Na outra gestação O meu nariz Ele inchou bastante E nessa daqui Ele não inchou Não achei que ele está inchado Não Não achei que modificou nada Ele Ele é gordinho assim mesmo O meu nariz Como ele é Ele tem esse ossinho Aqui Um ossinho bem Aqui na parte Da frente O meu olho É assim A minha sobrancelha Tem micro Tá, gente Eu fiz micro Antes da gravidez Então se achar Assim Muito bonitinha A minha sobrancelha Ela tem Resíduos ainda Da micro, né Que é feita Mas ela era Bem falhada O meu cabelo Ele é bem pouquinho O meu cabelo Junto assim Dá Numa mãozinha Deixa eu juntar aqui Ó Em uma mão Você segura Olha aqui O tantinho do meu cabelo Meu cabelo É só Isso aqui, pessoal Meu cabelo Isso aqui Então ela é bem pouquinho Na gravidez Eu achei até que ele Ficou Ficou assim Maior, né Na gravidez Eu achei que ele Ficou mais volumoso E não pode Fato Eu sei que ele Vai cair bastante Ele tá com duas cores O meu cabelo Não sei se vai dar Pra vocês verem aqui Essa parte aqui É castanha E essa parte aqui Ela é preta Porque eu pinto Meu cabelo de preto Não é pintável Eu tô sem pintar Algum tempo Quando sai um sol Dá pra ver melhor Aí fica vendo Tipo um Um palmo assim Mais ou menos Palmo não Mas São os cinco dedos aqui De castanha Meio clarinho E essa parte aqui É preta Então vamos lá Pra algumas dúvidas Quantas semanas Eu estou? Eu estou com 38 semanas E cinco dias O quanto que eu peso Eu estou pesando Agora 61 quilos É Eu tô muito feliz Com esses 61 quilos Eu ganhei um quilo De uma semana pra outra De semana passada pra cá É Muito feliz Muito feliz mesmo Por conta que No início da minha gravidez Vi muitos enjôos Muito, muito mesmo E eu tive a perda de peso Eu era tipo Passando os meses E eu estava perdendo Ao invés de ganhar Eu perdi em torno Ali de uns Seis Quase sete quilos Do meu início Da gravidez Até ali Os quatro meses Mais ou menos Que foi onde foi parando O enjoo De três meses e pouco Pros quatro meses Foi que foi Parando os meus enjôos Eu vomitava bastante Muito mesmo Vomitava até água Eu tomava soro Na veia Pra poder Me recuperar, né Então Eu comecei a aumentar Depois de lá pra cá E de lá pra cá Eu aumentei Doze quilos Desses Desses meses Que eu vim pra cá Então eu tô Muito feliz Que eu recuperei Meus quilinhos, né Que eu tô conseguindo Ter a minha filha Do tamanho certo E alimentar ela Fiz uma outra ação, né Então Tem a medida lá Mais ou menos De quanto a minha filha Tá pesando E está dando Que ela está pesando Dois quilos Novecentos e cinquenta gramas E o tamanho dela Ela está com cinquenta centímetros E alguns milímetros Então isso é quase cinquenta e um centímetros O doutor falou Na maioria das mulheres Porque o nosso corpo Tá passando por uma transformação A gente recebe muito hormônio Nosso corpo passa por um processo Passa por uma transformação A gente tá carregando Um ser humano Dentro da barriga Então você não se culpe Não se compare com os outros Saiba O corpo Ele volta Ele volta Vocês podem ver Que tem vídeo de transformação De pessoas Do antes e depois Da transformação Incrível Então tipo assim Não se preocupem Quando você tirar a bebê Que você aproveitar Bastante ela Você entra em outro processo Você entra no processo Do seu corpo Tá voltando ao normal Depois da gestação Você pode fazer uma dieta Pode fazer uma reeducação alimentar Um exercício Então não se preocupe com isso Aproveite a gestação Aproveite esse momento único É a nossa filha O nosso filho É um ser humano Dentro da nossa barriga A gente tem esse poder Esse dom incrível De carregar um bebê De criar um ser humano Produzir um ser humano Dentro da barriga Pense no seu bebê Que está por vir Que vai ser a coisa Mais linda da sua vida Que vai transformar A sua vida Aproveite bastante A gestação Aproveite Nove meses Nove meses Momento único Nove meses Que vai ser uma vez Pela sua vida Caso você quiser mais Tudo bem Mas agora No momento é uma vez É um momento Já já O seu bebê Vai estar nos seus braços E vai estar tudo bem Tudo bem Sabe que tudo É questão de tempo Quando ele sair de você Você vai estar vivendo O amor mais puro Que existe O amor mais verdadeiro Você vai descobrir O que é amor infinito O que é o amor real Você vai estar vivendo A maternidade Então o corpo O corpo ele muda Eu falo isso Porque a segunda gestação Eu engordei muito Na primeira gestação Eu aumentei 25 quilos E quando eu terminei A minha gestação Eu estava bastante Inchada Muito, muita coisa Mas depois Eu fiz uma reeducação Alimentar Fui pra academia E eu fiquei com a barriguinha Lá dentro de novo Então não se preocupa com isso Isso aí é questão de tempo Aproveite esse processo Pra vivenciar Essa gravidez Vivenciar esse momento Durma Coma Curta Eu sei que muitas mães Precisam passar por muitas coisas Na gravidez O que acaba deixando A autoestima O cansaço De ter que fazer as coisas Grávida e tudo Bem abalado Mas Pense só numa coisinha É o seu bebê Que está aí dentro Tem uma vida Dentro da sua barriga E depende totalmente de você E quando nascer Vai te dar o amor O maior amor Que pode te dar É seu fruto Seu bebê Seu feto Saia Saia das redes sociais Sabe o que foi que eu fiz, gente? Eu saí das redes sociais Eu saí Gente, vocês não tem noção Quanto é Aliviador Eu não estou ansiosa Eu não estou ansiosa A ansiedade minha Só pra minha bebê Nascer Quando vai chegar no final A reta final A gente Fica com aquela ansiedade De ter o nosso bebê Nos braços Mas Me ajudou em muitas coisas Não está nas redes sociais Nas redes sociais Porque a gente Acaba se comparando E nesse momento Que você está Que tem período de festa Que tem período de não sei o que Que tem muita vaidade Muitas coisas As pessoas mostrando Até o que elas não são Dentro da rede social Que é o mundo perfeito E você ficar em casa Se comparando Olhando pra essas pessoas Pensando que Você poderia estar assim Não está Não faça isso Não faça Saia Desopile Vai ler um livro Vai fazer uma caminhada Vai visitar uma amiga Vai assistir uma série Vai fazer qualquer coisa Que tire o seu pensamento Da sua baixa autoestima Ou de que você deveria estar assim Não fique olhando As fotos das pessoas Gente, eu digo Novamente isso Não fique Não fique Se isso te prejudica Saia disso Vá ver vídeos de grávida Vá ver coisas de grávida Vá ler um livro Que tem de gestante Mãe de primeira viagem Ou se você é mãe de dois Olhar livros Que tem a mãe de dois Vá fazer essas outras coisas Faça o que é importante Rede social É uma das coisas Mais supérfluas Que existe É uma realidade ali Que não é nem Para aquelas pessoas Que estão postando E você deve estar em casa Se comparando Com quem está na rede social Postando lá Todo posista A pessoa toda posista Cheia de filtros Cheia de efeitos E você lá se comparando Então não se compare É o conselho Que eu dou para você Viva o seu momento Aproveite o seu momento Tá bom? E esse foi mais um vídeo Do meu canal Eu espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam Deixem o seu like Comentem aqui Como está sendo A gravidez de vocês Como está sendo O corpo de vocês A transformação Como vocês se sentem Eu vou estar gravando O vídeo todos os dias E postando todos os dias Aqui Quero postar O pós-parto O nascimento Tudo 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 da minha gravidez Eu quero estar postando Para vocês Da gravidez e do pós Um beijão bem grande Para vocês Tchau 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 Tchau